Meu nome é Gilberto, sou do Estatuto Real de Terezina. Estou participando a primeira vez do Campo do Barco Brasil. Aqui, o que eu acho mais interessante é a parte da robótica, software livre e a área dos games também, com as novidades que estão tendo agora na área de games. A partir de robótica, temos ali as pessoas fazendo os robôs, construindo o seu próprio robô, os games estão tendo o campeonato, estão vendo as novidades, a área de simulação, simulação do robô, a parte da...